O que faz uma fazenda ser referência na produção de carne? A equação bovinos, capim e produtividade nem sempre é uma matemática fácil e envolve muitas variantes. Para auxiliar o pecuarista, a maior empresa produtora de proteína do mundo criou um programa para aperfeiçoar a gestão na pecuária de corte. A Fazenda Nota 10 é um programa de capacitação de gestão que veio para revolucionar a pecuária do Brasil. Hoje atendemos mais de 450 fazendas em todo o Brasil, todos os tamanhos, pequenos, médios e grandes fazendas da pecuária de corte no Brasil. E a capacitação na parte de gestão produtiva e gestão financeira. Então a gente procura auxiliar as fazendas a ser profissional na pecuária. Inicialmente, o programa chamava Conexão Gestão e era feito de forma presencial. Com a pandemia, passou a ser online com um novo nome. Mas na prática, o que é ser uma Fazenda Nota 10? Uma fazenda que procura sempre melhorar, ter disciplina e tomar decisões em cima dos números. Um dos pilares do Fazenda Nota 10 hoje é a gestão produtiva e financeira, a gestão de pessoas e gestão também na parte da saúde e bem-estar animal. Então, são fazendas que vêm evoluindo safra a safra. A gente dá todo o respaldo buscando linkar a produtividade junto com a parte financeira. Tratar a fazenda como uma empresa, a gente sabe que não adianta produzir muito sem ter margem. Então, o pecuarista que está no Fazenda Nota 10, ele sabe qual que é o seu ganho médio diário, quantas arrobas produz por hectare, qual que é o seu desembolso para produzir uma arroba, quanto que sobra por arroba, qual que é a margem da fazenda. E junto disso, ele sempre toma a decisão em cima dos números. Para se ter uma ideia, segundo dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o país fechou o ano passado com mais de 224 milhões de cabeças de gado entre bois e vacas. Entre os estados, Mato Grosso segue líder na criação de gado com mais de 32 milhões de cabeças, o que equivale a 14,4% do rebanho nacional. Em seguida, vem Goiás, com 10,8%. Diante desse avanço, a deficiência na gestão pode inibir o empreendedorismo dos pecuaristas. Assim, o programa traz vantagens na governança e um detalhe fundamental, networking. Nós falamos que quem participa do Fazenda Nota 10 são todos os vizinhos. Então, as fazendas visitam umas às outras, fazendas que gostariam de fazer um sistema que a outra já faz, elas se visitam. Além disso, você tem muito claro qual é o diagnóstico da sua fazenda. Então, se a fazenda está com saúde financeira, se ela está performando bem produtivamente, o Fazenda Nota 10 é a transparência dos números da empresa fazenda. E não para por aí. Nós temos mentores de nutrição, Gustavo Rezende Siqueira, mentores de reprodução, Zequinha, mentores de pastagem, Janaína Martucelo, Antônio Chacra, Matheus Paranhos, de Saúde e Bem-Estar Animal. Então, quando ele entra, ele tem um diagnóstico claro da sua fazenda, tem uma equipe de consultores online que dá todo o respaldo, interpretação dos seus dados, auditoria, validação. E também ele tem circuitos presenciais que ele pode participar, que são polos em Campo Grande, Goiânia, vários lugares do Brasil, que nós fazemos para levar o máximo de conhecimento para as fazendas. O programa conta com os pilares gestão produtiva e financeira, gestão de pessoas, além de saúde e bem-estar animal. Na próxima safra, vai ser implantado o pilar de sustentabilidade com a mensuração dos gases de efeito estufa na atividade das fazendas. Praticar uma pecuária de baixo carbono, a gente precisa saber qual é a mensuração da fazenda, se ela está positiva ou negativa. E quem entrar no Fazenda Nota 10, já participa do Fazenda Nota 10, ele vai ter essa mensuração dentro dos nossos indicadores, para saber onde ele está e onde ele pode fazer para ser uma pecuária de baixo carbono. Vale lembrar que o Fazenda Nota 10 é destinado a pecuaristas fornecedores da Friboi, independente do tamanho e quantidade de gado. Planeta Campo Patrocínio JBS Alimentar a mudança é o nosso compromisso. Apoio SLC Agrícola Produzindo com eficiência e sustentabilidade. JBS 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 JBS